Música Fala, fala pessoal, aqui é o KXGAMING, estou com mais um vídeo, rapaziada Bora lá, né, jogar beta do Call of Duty, break up 6, rapaziada Então, gente, se vocês aqui é novo no canal, não esqueça de deixar seu like Tira o sininho para não perder notificações, galera E bora para o vídeo, então, né Vou trazer para vocês aqui uma gameplay jogando Call of Duty, break up 6, né A beta do game, que foi disponibilizado para quem é assinante do Game Pass, rapaziada Quem é assinante do Game Pass, tem acesso ao jogo, né Dia 29 de... não, dia 30 de agosto de 2024 A Activism liberou a beta aí para quem é assinante do Game Pass, né Por enquanto, essa beta vai até terça-feira, 6 de setembro, né Porque 6 de setembro, tem dica, rapaziada Que a próxima beta vai ter outra beta, vai ser a beta aberta Que vai ser para todo mundo estar jogando, né Vai ser PS4, Xbox One, Xbox Zero e X7 E vai ser para todo mundo, essa beta aqui do dia 29 é só para quem é assinante do Game Pass, né E também a beta aberta vai ser para quem é assinante do Game Pass Core, também Mas o lançamento do jogo oficial vai ser lançado lá por 27 de outubro Lançamento oficial do game E para quem é assinante do Game Pass, vai ter o jogo de graça, rapaziada Né Vocês estão ligados, né Para quem viu o evento Game Showcase Tá ligado aqui Vai ter o código de modo história completo Modo 3, tudo de graça Modo zombie Vocês vão estar podendo jogar de graça Vai ser bom porque o jogo do Call of Duty é R$400,00, né Ninguém tem dinheiro para comprar um jogo caro como esse, né A maioria das pessoas vão optar para jogar no Game Pass mesmo Como eu, sou um desses Eu não tenho grana para ficar comprando todos os COD Eu gosto muito de COD COD é minha franquia favorita, mas É uma pena aqui Não é todo mundo, como eu também Tem grana para ter todos os COD Eu joguei alguns, eu joguei todos os COD Mas o jogo Eu joguei vários, rapaziada Vários Call of Duty, né É o jogo que mais marca O Game FPS Então, eu estou jogando aqui no mapa Aqui, né Estou no Multiplay Eu estou jogando no Skyline aqui Mapa Skyline Eu estou jogando com a metralha dura aqui Que tem 300 munição, rapaziada 300 balas, né Eu já sou acostumado a jogar com esse tipo de arma Porque descarrega muito o pente Jogar com arma com 30 munição Aí é ruim, né Não dá nem tempo de carregar a arma Porque os caras vêm para cima Que nem louco Vocês viram, rapaziada Os caras vêm que nem louco para cima Não está nem aí, não Se você está carregando a arma Os caras vêm que nem doido Acabei morrendo duas vezes seguidas, rapaziada Ainda bem que tem assistência de kill Se não, eu estaria lascado Ainda bem que tem assistência E não tem a arma nível 22, né Toma na cara Eu dei um na cara do cara Cada vez me deu louco Mas é muito fácil morrer por costas Desse costas de luta aqui Tem que tomar cuidado, né Mesmo tomando cuidado Você acaba morrendo por as costas Os caras ficam tudo lá em cima da casinha O lugar que os caras vêm fica É lá no topo da mansão É o lugar que os caras vêm fica Nessas paus do jogo Nesse mapa Todo mundo já sabe, né O lugar que os caras vêm fica Vou pegar esse de costas Peguei de costas também Não é bom matar os outros pelas costas Tomou também pelas costas Não é gostoso, né Peguei de costas pelas costas Eu também pego também Tem que aproveitar Vingança Nossa, acabei jogando o Gana Nada errado aqui Tá porra, eu me matei, mano Ainda bem que Ainda bem que o cara Deu assistência Pra mim Tem um sniper lá em cima Tem um sniper lá em cima Que me atrapalhou, né Se não fosse ele Eu teria me matado esse cara Aqui Eu tava focado A partir daqui Estou jogando muito ruim Deu pra ver Que eu não tô muito bem Nessa parte daqui Os caras também Jogam muito bem pra caramba Sou muito bom também Eu jogo por diversão Os caras são viciados Outro cara lá em cima Outro cara lá em cima É brincadeira Mas não consegui levar nenhum Morri Tinha três caras Mas não consegui matar nenhum É brincadeira Esses caras são Muito cagão Tem um cara lá Onde é a granada Vai que ele vem de surpresa Eu pego já Toma Matando a granada Eu não imaginaria Com essa granada lá O cara ia vir Ainda bem que eu resolvi Tocar a granada Veio outro de costas E me pegou ainda Safado Sem vergonha Veio outro de costas Me pegou ainda Tem um aqui Esse aqui eu peguei Desprevenido Desprevenido não Ele já me viu Agora morri por trás Agora morri por trás Olha tem cara aqui O cara mandou localização Tem cara lá cooperando Peguei um já Tem cara Tem cara lá mesmo Até que tinha Pega Não pegou Essa vez não pegou A granada Não é fácil Matar na granada Não É difícil Matar na granada Não é fácil Matar na granada É sorte É raridade Acabando a partida Que nem sei Quantas que eu fiz O cara não morre Caramba Estou em último lugar Dá para ver O cara não morre Eu dei um monte de tiro No cara Isso que mais ferra eu Dá uma raiva O que acontece Eu dou tiro No cara O cara não morre Todos Cofedute Sempre acontece isso Desde o Breakups 2 Os caras Toma tiro Não morre As vezes Que mata Qualquer um Qualquer um fica nervoso Com isso Não é só eu Qualquer um Qualquer um fica pistola Quando Você dá um monte de tiro No cara De manhã De metralhadora Ainda mais Com uma arma Com 75 munição O cara não morre Isso aí Deixa qualquer um nervoso Galera Vocês veem A raridade do game Os caras São cagão Tem um correndo Lá Peguei Papei aqui Foi mal Papé aqui Papé aqui O do malek Os caras Ficaram um pouco Os caras Também Papam a minha Kill Os caras Também Roubam a minha Kill Também Não ligo Eu ligo Fico bravo Os caras Também Papam Tem que Papar Também Dos caras Esperar Esperar O malandro Aparecer Aqui Vou pegar Deixa o dedo Peguei Fiquei aqui Veio um de costas Veio dois Corvadinha Veio dois Se fosse um Tudo bem Mas veio dois caras Em cima de mim Dois caras Esse me matou Porque estava de sniper Deu assistência De kill Contou kill Para mim E para ele Deu assistência Toma Eu não esperava Quem pegar O cara Nesse lugar Tem mais um Para ele Matei o sniper Peguei o sniper Peguei o sniper Peguei três seguidos Peguei três seguidos Coisa difícil De acontecer Está quase Acabando a partida Perdemos Vamos O que rapaziada Vamos aqui Para o próximo mapa Não sei qual arma Que eu estou jogando Agora Eu só sei Que essa arma Que eu peguei É boa Eu estava querendo Tanto liberar Ela Se libera Ela no nível 20 Tem que ser Nível 20 Se liberar Ela Ela é boa A precisão Dela Rapaziada Muito legal Jogar com essa arma Eu gosto muito É minha arma Favorita No break up 6 Até agora Meu deus Os cara Não morre Não Só que a granada Lá Caramba Deu nem assistência De kill Pelo menos Matar alguém Aqui Está difícil Matar Aqui Os cara Estão Difícil de morrer Os cara Ih mano O cara Me mata Do nada O cara Me mata Do nada Os cara Tem mania De pegar Despreveníveis Essa arma Aqui Não está dando Bem Para mim Não Nesse mapa Aqui Tem que ser O mapa Certo Para usar Essa arma Estou usando Ela Para testar Não aparece Ninguém Quando eu estou Aqui Não aparece Ninguém Quando eu vou Para a janela Vem pelas costas O cara Era para ter Gente lá Não tinha Só vi um correndo Já vi um nego correndo Aqui já Já vi um cara correndo Cadê Matei 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 Mas eu morri Pela granada Outro cara Matou Pela granada Coisa Que é Difícil Eu fazer Eu O cara Consigo Fazer Coisa Que é Difícil Eu Fazer Amanhã De novo Vai Morro Do que Matos Rapaz Tava Achei Que Que Era Inimigo Mano Achei Que Esse Cara Inimigo Tava Aqui Em cima De Mim Parecia Que Ele Era Inimigo Tacar Granada Lá Vai Que Pega Alguém Vai Que Pega Não Pegou Queria Que Pegasse Um Cara Pelo Menos Por Assistência Queria Que Pegasse Pelo Menos Por Assistência Quando Eu Estou Aqui Não Aparece Ninguém É Incrível Mano Assim Apaziada Se Você Estão Gostando De Vídeo Como Esse De Calf De 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 Canal Que Eu Vou Estar Trazendo Agora Para Vocês Vários Vídeo Agora No Canal Agora Né Eu Estou Começando A Postar Agora Uns 3 Ou 4 Vídeo Por Semana Aí Dá Moral Para Mim Quem Puder Dá Uma Força Para Ajudar No Canal Quero Muito Crescer Quero Ter Bastante Inscrito Também Quero Muito Receber Um Bom Primeiro Pagamento No Youtube Então Eu Conto Com Ajuda De Vocês Se Puderem Me Ajudarem Se Inscreve No Canal Divulga O Vídeo Com Amigo Compartilhe Deixa O Like E Também Lembrando Galera Que O Like De Vocês É Importante Também O Youtube Recomendar O Vídeo Para Várias Pessoas Vocês Tem Que Deixar O Like Também E Assiste Pelo Menos 5 Minuto Se Dois Ou Cinco Minuto E Tá Ótimo Né Vocês Vão Estar Me Ajudando Galera Pegar Mais Engajamento E Façam Isso Se Vocês Quiserem Me Ajudarem Eu Agradecer Muito A Vocês Todos Vocês Tem Eu Estou De Computador Novo Agora Posso Gravar Uns 4 Vídeo Por Semana Galera Troquei Um Computador Eu Não Estou Mais Usando Notebook Mas Agora Estou Usando O PC Um Computador Novo Agora Um Computador Muito Bom Né Agora Eu Consegui Postar Bastante Vídeo No Canal Agora Para Vocês Que Gostam De Game Vai Ter Uns Três Ou Quatro Vídeo Por Se Dê Certo Posso Passar Até Mais Se Dê Tempo Também Porque Eu Estudo Rapaziada Estou Fazendo Curso E Minha Vida Está Corrida Tem Ninguém Lá Toda Vez Que Estou Aqui Viu Um Cara Correndo Parecia Que Era Inimigo Parecia Que Era Inimigo Que Tava Ah Tenho Lá Já Vi Bota Cara Pega Peguei Peguei Tem Mais Um Batei Dois Seguido Two Kill Two Kill Rapaziada Peguei Dois Seguidos De Uma Vez Tem 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 Um Tem Mais Um Aqui Eu vi Tiro Nego Tirando Nego Tirando Em Minha De Nipe Parece Tire 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 Nenhum Cara Tem A Muito Boa Os Caras Tem Mira De Gato Eu Não Acerto Tiro Com Precisão Como Os Caras Acertam Jogar Uma Granada Aqui Vai Que Aparece Alguém Eu Pego Rapaziada Tem Que Sempre Jogar Granada Quando Você Vê Um Lugar Aberto Tem Muitos Caras Joga Granada Que Você Vai Pegar Alguém Uma Hora Você Vai Acertar Uma Hora Eita Eu Morri Já Tá Morrendo Pro Próximo Mapa Já Enfim Rapaziada Ganhamos A partida Anterior Agora Estamos No Mesmo Mapa E Com Mesmo Modo Estamos Jogando Jura De Morte Novamente Aqui Mesmo Mapa Mapa Seguido Mesmo Mapa Seguido Mesmo Mapa Bora Lá Tentar Fazer Melhor Essa Parte Daqui Porque A Outra Não Foi Muito Bem Agora Tentar Fazer Melhor Nesse Aqui Tentar Fazer Melhor Tô Jogando Muito Mal Troque Arma Troque Arma Tentar Jogando Mais Aquela Metralhadora Lá De Super De Munição Agora Peguei Uma Arma Que Muntei Essa Crass Aqui Estou Jogando Com Outra Crass Seguido Agora mostrando para vocês como eu criei essa craze matei com assistência matei com assistência aqui é a melhor posição para se ficar galera a posição aqui é a melhor posição e você pode ver um dos caras dar um respawn acho que tem um que deu respawn lá só que já paparam a minha kill o cara pegou a kill não veem ninguém agora não veem ninguém aqui quando estou aqui não veem ninguém vem mais pelas costas ah mano não acredito que o cara matou eu e um amigo sacanagem tentei vingar ele mas o cara deu sorte agora peguei agora peguei o filho da mãe agora consegui vingar é o mesmo cara que estava tentando matar eu aquela hora eu dei respawn voltei e matei ele de novo olha tem um cara vindo aqui olha não veem pelas costas eu já ia dar volta pegar ele já ia dar volta e aí se ele tivesse distraído eu teria pegou ele eita o louco veio dois caras estava focando em um veio um para atrapalhar veio dois né para atrapalhar estava focando em um para atrapalhar e aí e aí e aí e aí e aí faz um tiro só só um tiro só um tiro O cara pegou aqui, o cara pegou aqui, o cara pegou aqui, o cara pegou aqui Os caras ficam lá, os caras que dão lá não morrem, tem que matar o sniper Toma na pistola, bater na pistola Essa arma aqui demora muito para carregar rapaziada, o ruim dela também é que ela demora para carregar Até você carregar a arma o cara já veio e te matou Essa arma aqui demora muito para carregar, ela tem muita munição, tem né, tem muita munição ela tem Mas o ruim é que ela demora para carregar Se carregar a arma o cara se matou pelas costas Eu pergunto mal de novo né Primeira parte, terceira partida do dia também né Não estou nem aquecido ainda Terceira partida do dia Nossa Tem maluco correndo Vou tentar pegar esse cara aqui O cara se escondeu Peguei, peguei o... Só estou matando esse cara de verde só Está morrendo mais para mim Eu estou matando ele e ele matando eu Esse cara de verde Esse cara de verde É o pivô da partida parece Olha lá, de novo ó Agora ele me matou Agora ele me matou Me pegou agora Acabando a partida de novo ó A partida da gente está acabando ó E eu peguei o cara de verde né Novamente Matei dois Vem cara, matei três Matei três cara Viu A partida está acabando E nós estamos ganhando Estamos ganhando duas seguidas Né Isso é bom, isso é bom Ganhar duas seguidas é ótimo Então rapaziada né Se vocês estão gostando do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder as notificações né E compartilha com seus amigos Ai Que gosta de COD de Call of Duty Acabou Vencemos Vencemos Foi uma excelente partida Mas eu fiquei ultimo A joga não